A instrutora de yoga é atacada após se pronunciar sobre a fé com Lucas Lima. Triste ver mulheres que apontam. Vibueno Maruca contou que ela e o músico estavam se conhecendo. A professora de yoga apontada como a fé de Lucas Lima se pronunciou sobre o romance com o músico, ex-marido de Sandy. Vibueno Maruca contou que os dois estavam tentando se conhecer e que não havia nada sério entre eles. Com o pronunciamento, a instrutora foi atacada nas redes sociais. E ela fez uma publicação lamentando que outras mulheres estejam apontando e a criticando. É triste de ver o tanto que ainda tem mulheres que apontam, julgam, diminuem, criticam, comparam, ofendem outras mulheres. Como fazermos se a doença que nos impede de viver livres está também entre nós mesmas? Na época, Lucas disse que daria um tempo das redes sociais e afirmou que não estava namorando. Tomou um não, estou namorando e um gelo do cara. Aí ficou tristonha e veio aqui fazer esse vídeo tolinho. Escreveu uma internauta. Mais uma vez querendo aparecer. Na última quinta-feira, 27. Vi compartilhou um vídeo desabafando que não queria se pronunciar sobre o assunto. Um vídeo dela e de Lucas, no momento mais íntimo, foi compartilhado no início do ano. E desde então, ela tem sido julgada. Na época. Lucas disse que daria um tempo das redes sociais e afirmou que não estava namorando. Lucas disse que daria um tempo das redes sociais e afirmou que não estava namorando.